Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu tô trazendo um petisco meio que revolucionário, principalmente se vendido no supermercado, como é o caso do petisco da Monelo Delice, sabor picanha, bifinho de picanha na verdade. Ele diz que é feito com carne de verdade. Até me lembrou a ração True, confere ela aqui. Realmente ele é feito com carne de verdade? Porque se for vai ser uma grata surpresa. Ele está fazendo muito sucesso por causa disso. Ele também diz que é saudável, cozido no vapor e tem algum plus interessante. Por isso que vocês me pediram e eu trouxe pra gente analisar. Nesse vídeo eu vou te falar toda a verdade de acordo com a minha opinião sobre o petisco Delice da Monelo. Os pontos positivos, os pontos negativos, eu daria ele pro meu cão? Tu já comprou o petisco Delice? Comenta aqui o que tu achou. Ele também diz que é o mais saboroso. Por quê? Porque é feito com carne de verdade. E vou te confessar, ele me surpreendeu em alguns pontos. Então assiste todo esse vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Já deixa aquele like pra fortalecer, porque eu comprei tudo com o meu dinheiro pra poder chegar aqui e falar a verdade de acordo com a minha opinião pra você. Compartilha com todo mundo que gosta de dar aquele petisquinho pro cão. Te inscreve no canal, porque tem muito vídeo sobre ração, petisco e suplemento chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de olhar a nossa playlist com todos os petiscos naturais, industrializados, os que eu gostei e os que eu não gostei, nessa playlist. Eu tenho certeza que essa playlist vai te ajudar a escolher o melhor petisco pro teu cão. Vamos começar então. Eu fiz um videozinho pra você ter uma noção geral sobre o petisco da Monelo Delice. Olha! Ele vem nessa embalagem satisfatória. e promete muita coisa. O valor dele, 70 gramas do petisco Delice, está R$8,36. Não é um petisco caro, vamos confessar. Mas também não é aqueles mais baratos no mercado. Ele tá num valor competitivo, digamos. E na composição dele, realmente ele se destaca dos demais. Essa é a realidade. Quando eu falei pra ti que ele era feito com carne, de verdade, ele tem 15% de carne de frango. Isso para um petisco é top de linha. Ainda mais se ele for vendido no supermercado e ainda por esse valor. E é verdade. 15% aqui é carne de frango. Isso me surpreendeu e eu gostei muito. Ele também tem na composição farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos. Os níveis também não são nada ruim para um petisco de supermercado. Ele tem 20% de proteína, 7% de extrato etéreo. Eu não achei a energia metabolizável, mas esses níveis me agradaram. Ele tem um plus bem interessante que é o extrato de uca. Achei bom. Ele faz toda a propaganda por ser mais saboroso, exatamente por ter o quê? A carne de frango, 15%. Ele diz que é cozido no vapor e por isso que ele também é mais saudável. Será? Ele tem conservantes artificiais, o que é plenamente normal para um petisco da categoria dele. Agora tu vai abrir o petisco monelo delícia comigo, olha. Ele tem um pouco mais saudável. Realmente ele é macio, como eu te mostrei no vídeo, ele vem um tamanho até grande para os cães, o odor dele lembra muito salgadinho, lembra um pouco também aquele odor de sal, porque ele tem aroma de picanha, e eu acredito que seja artificial, pronto falei! E quando você olha o petisco, o que você verifica aqui, vamos até abrir aqui contigo, você verifica que ele tem esse vermelho, tá vendo? E esse vermelho é um grande indicativo que ele tem, é o que? Corantes artificiais, quando você vai na embalagem, ali está claro, ele tem o corante vermelho 4R, Eu acredito, junto com muitos especialistas na área de nutrição animal, que o corante artificial não é bom para o nosso cão, se tu não acredita em mim, não tem problema, coloca lá no Google, corante ração cachorro, tu vai ver muitos artigos de especialistas afirmando que o corante não faz bem para os nossos dogs, e eu partilho dessa opinião, E eu vou te mostrar um vídeozinho, que tem uma matéria sobre um especialista, dando a sua opinião sobre o corante, olha, uma matéria de um especialista, um médico veterinário, Eu estava andando na internet, e eu vi essa reportagem aqui, da empresa Pets, esse médico veterinário, é responsável pela área hospitalar, da medicina veterinária da Pets, ou seja, não é pouca coisa. E o que ele falou sobre rações com corante? Dá uma olhada aqui, ele diz sim, que a ração com corante faz mal aos cães, ele é um médico veterinário, é um especialista, estudou muito sobre isso, e ele não para por aí, Ele diz que pode causar problemas dermatológicos, dano em alguns órgãos internos, e ainda alergia. Tu quer conferir toda essa reportagem? Porque tu vai te surpreender quando ver ele falando dos corantes, é nesse link aqui, esse link tem toda a reportagem do médico veterinário, Falando sobre as rações com corante, feita pela empresa Pets, ou seja, é um médico veterinário de uma empresa que tem uma certa credibilidade no ramo, E eu não estou sendo patrocinado pela Pets, e eu acabei pesquisando e encontrei essa reportagem, e eu pensei, vou levar pra galera do canal, Porque é uma reportagem de um médico veterinário, que vai esclarecer de uma vez por todas, essas questões dos corantes. Por essa razão, que eu não recomendo o petisco da Monelo Delice, por ele conter corantes artificiais. Se eu não daria pro meu cão, eu não recomendo que você dê pro seu. Mas eu vou deixar um adendo, se esse petisco não tivesse corante artificial, ele poderia ser um dos melhores custos-benefícios, Porque eu não costumo ver petiscos vendidos no supermercado, que contém 15% de carne de frango. E isso, eu confesso, é top de linha. Agora me conta, tu já deu pro teu cão o petisco da Monelo Delice? Comenta aqui, tu gostou, tu não gostou? Comenta também qual o próximo petisco que tu quer que eu traga aqui pro canal. Não deixa de dar aquele like pra fortalecer, compartilha com todo mundo que tem cachorro, que gosta de dar aquele petisco pro seu cão. E te inscreve no canal, porque eu tô trazendo muito petisco, ração, suplemento, produto pra cachorro pra gente analisar. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro...